Agora sim a gente fala sobre o mapeamento que a Defesa Civil fez, gente, porque as chuvas que tem caído aqui em Três Lagoas tem gerado problemas em muitos bairros da cidade, em alguns pontos é preciso uma atenção redobrada por parte dos condutores na hora de transitar e por isso o coordenador da Defesa Civil, ele mapeou a cidade para orientar os moradores. Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola sobre esses principais pontos que geram mais transtornos. Ruas alagadas, dificuldades para transitar, sinalização de obras sendo carregada pela chuva, resultando em carro engolido por cratera. A intensa chuva que cai sobre Três Lagoas há pelo menos 20 dias tem gerado transtornos. Diante deste cenário que o coordenador municipal da Defesa Civil do município, João Luiz, mapeou a cidade elencando os pontos mais críticos como forma de orientação. O alerta é para que as pessoas evitem transitar por essas vias em dias de chuva muito forte. Olha, com base nas informações da Secretaria de Planejamento também na área de macro ordenagem, nós mapeamos 23 pontos críticos e três pontos muito críticos na cidade. O perigo, na verdade, é o seguinte, os cidadãos tentarem passar essas vias quando elas estão alagadas, quando elas estão com enxurradas, principalmente as vias que não são pavimentadas. Se a via não é pavimentada, a enxurrada causa valetas. Você não vê a valeta debaixo da água. Se tentar passar, você vai danificar seu veículo ou vai cair com a moto, vai se machucar. Esse é o perigo principal que nós encontramos aqui. Nós estamos alertando a população que não tente passar. Se viu uma rua alagada, não tente passar. Dos 23 pontos críticos que o coordenador da Defesa Civil mapeou aqui em Três Lagoas, três deles são considerados super críticos. O Jardim Violetas, a Vila Aro e a região do Córrego Onça, no Jardim Alvorada. E o problema é no sistema geográfico. Três Lagoas é uma planície e o seu solo de origem de pântano. Isso explica por que a água em posse rapidamente alaga. Ainda de acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, o Jardim Violetas e a Vila Aro estão em uma região de declive. Por isso, a enxurrada ganha força. Três Lagoas é uma planície, uma vasta planície aqui nessa região. E a região do Violetas e ali da Vila Aro é uma região onde há uma inclinação. Então, a água que cai lá na Vila Imperial, no Jardim das Primaveras, no Jardim Alvorada, ela desce com velocidade e força até o Jardim Violetas, encontrando ali a região onde havia uma antiga lagoa. Na Vila Aro, a mesma coisa no sentido contrário. Tanto que a prefeitura está realizando ali uma mega drenagem, mas vai levar um tempo para isso tudo ficar feito, para conter, para acomodar toda essa água que escorre ali. Então, ali é um ponto crítico, realmente. A previsão para o verão é de chuvas acima da média histórica em praticamente todo o Mato Grosso do Sul. A chuva que tem atingido Três Lagoas no último mês é atípica. Tanto que em janeiro, conforme dados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, o CEINTRA, foram de 153,5 milímetros de chuva. E nas primeiras semanas de fevereiro, já choveu mais de 80 milímetros. Quase a metade referente ao mês passado inteiro. Por isso, é preciso atenção ao sair de casa, como alerta João Luiz. Nós temos tido essas chuvas, geralmente, todas as tardes, devido à grande umidade do ar, o calor do sol durante o dia, o clima. A gente estuda lá na escola. Inverno seco, verão chuvoso. Então, se possível, não saia de casa durante os temporais. Espere, espere um pouco, espere as enxurradas baixarem. Isso é no Brasil, é no Japão, é na Europa, qualquer lugar do mundo, não adianta. E se a rua que você vai passar tem enxurrada, é melhor evitar, principalmente se tem carro baixo. Não passe, desvie ou espere. Porque, se tentar passar, você pode ter um prejuízo, pode ter um transtorno, pode se machucar. Não vale a pena, é melhor esperar. Eu moro numa região, para vir para o centro, se tiver uma chuva forte, eu espero. Eu espero, porque não adianta eu ir, não vai dar para passar. E quando as minhas filhas estão no centro e vão para cá, eu falo, espera um pouco, não vem agora, espera a água, dá uma baixada. É a natureza, não tem como lutar contra ela. Você se adapta ao clima, você não combate o clima, não vamos combater as chuvas. Elas vão vir, vão vir todos os dias. Não tem jeito, deve continuar ainda até a semana que vem. Os três lagoenses não estão acostumados com tanta chuva prolongada. Como estamos no verão, ao sair de casa para o trabalho, muitas vezes é com chuva e, ao retornar do expediente, chuva novamente. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Três Lagoas, em 2022, quase 26 quilômetros de drenagens de águas pluviais foram realizadas. Diversos bairros e localidades estão recebendo ou receberam obras de drenagem superficial ou profunda, que colaboram com a redução do problema de acúmulo de água nessas regiões e suas adjacências. A atenção deve ser redobrada, porque as placas de sinalização podem ser carregadas pelas enxurradas. Tem que ter atenção. Nós tivemos um treinamento aqui e nós precisamos deixar de ser a vítima, precisamos ser o protagonista da história. Se tem uma situação de risco, não tente ultrapassar. As pessoas são teimosas. Eu estava na Segunda Lagoa agora, fazendo uma vistoria, tem duas placas lá avisando que é proibido passar. E dois veículos ainda ultrapassaram as placas, foram até onde está interditado e aí voltaram. Não dá, não tem como. Temos que esperar, ter paciência com o sistema climático que nós estamos vivendo agora e desviar. Não vai, vai causar prejuízos para você, para o seu patrimônio, para a sua saúde também.